A assessoria de relações internacionais da PUC reforça a importância dos alunos aproveitarem as oportunidades de intercâmbio que a universidade oferece. O Luiz é estudante do último período de jornalismo da PUC Goiás e revela a experiência dele durante o intercâmbio de um ano numa universidade de Portugal. Desde que eu entrei na universidade eu já fui procurar saber o que era preciso para fazer intercâmbio, eu fui procurar saber quais eram os requisitos e ao longo dos períodos eu fui tentando preenchê-los. E aí me inscrevi na bolsa e fui um dos sete selecionados. Aguei a bolsa de estudos para ir para Portugal, estudei na Universidade do Porto durante um ano, estudei com professores renomados que eu tinha vontade de estudar, aperfeiçoei na área do jornalismo e cresci enquanto ser humano, enquanto profissional. E hoje os resultados de intercâmbio estão interferindo diretamente na minha vida, sabe? Em oportunidades de estágio quando eu tive, quando eu retornei, em oportunidades de emprego que hoje tenho, muito fruto do que o intercâmbio proporcionou na minha vida. Assim como ele, a assessoria de relações internacionais da PUC reforça a importância dos alunos aproveitarem as oportunidades de intercâmbio que a universidade oferece, como o Instituto Politécnico de Bragança, Portugal, que vai receber novos alunos. Nós firmamos, a PUC Goiás firmou um convênio com o Instituto Politécnico de Bragança, em Portugal, o IPB, e como é um convênio recente, nós ainda temos um tempo apertado, até 11 de novembro, para enviar as candidaturas dos nossos alunos para os seguintes cursos, agronomia, biomedicina, enfermagem, engenharia ambiental, engenharia civil, engenharia de alimentos, engenharia da computação, farmácia, nutrição e zootecnia. Segundo o professor Paulo Gonzaga, assessor de relações internacionais da PUC, para se inscrever no intercâmbio é preciso apresentar vários documentos, entre eles o histórico escolar que é fundamental. É o mesmo procedimento para os editais das outras mobilidades. Ele tem que cursar entre o terceiro período, e não pode estar cursando o último período do curso, apresentar o histórico com uma média igual ou superior a 7, comprovante de matrícula, passaporte, e escolher as disciplinas junto com o coordenador do curso que ele pretende cursar lá no IPB. E enviar toda essa documentação na ARI até o dia 11 de novembro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto